Prova do colégio militar de Belo Horizonte De 2021 para 2022 Olha, eu vou resolver essa prova inteira Só que ao invés de começar pela questão 1 Eu vou fazer primeiro as questões que tiveram, digamos assim Mais reclamação dos alunos, tá? É, as questões um pouquinho mais puxadas Começando aqui pela questão 5 Isso aqui é o quê? É uma questão de probabilidade? Está falando aqui, ó, probabilidade É, além de ser probabilidade Ela também é uma questão de porcentagem, né? Agora, eu diria que isso aqui é uma questão muito mais de porcentagem Do que de probabilidade Porque probabilidade, como é que você trabalha? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis Só que você não tem essas informações Então, não é por esse caminho probabilístico que você vai trabalhar Você vai raciocinar com porcentagem Como se fosse assim, descontos e aumentos Numa quantidade que pode ser um valor, um preço, né? Tá, então vamos ver o que ele fala aqui Numa dada pesquisa científica Um experimento tinha, inicialmente 80% de probabilidade de ocorrer Isso aqui não diz muita coisa, né? Eu vou anotar aqui Eu tinha 80% de probabilidade De acontecer uma determinada coisa, certo? Após sofrer algumas variações Essa probabilidade diminuiu 20% Então, como é que a gente escreve isso aqui? Eu vou escrever por extenso Para começar Diminuiu Tá, então eles deram uma mexida lá Nas condições da experiência, né? Então, originalmente Esse experimento tinha 80% de chance de ocorrer E aí, depois de modificações Não foi mais 80% Teve uma diminuição em cima disso Então, você tinha a probabilidade De acontecer aquele resultado antes Que era essa aqui Teve uma redução E aí você passou a ter uma nova probabilidade Que eu posso até calcular, né? É 60%? Claro que não Você sabe que aumentos e reduções percentuais Não são aditivos São multiplicativos Inclusive, isso é usado como pegadinha, né? Tá bom O que ele quer saber? Para retornar a probabilidade inicial Deve haver um aumento de... Então, você estava aqui Fez uma mexida Chegou aqui Você quer que isso aqui agora Volte para cá Ou seja, você quer que volte a acontecer Isso aqui Então, esse problema aqui Ele, na verdade Ele é muito mais de porcentagem Do que de probabilidade, né? Você tinha aqui uma determinada coisa Um determinado elemento matemático ou científico Que você atribui um número Esse número É a probabilidade dele acontecer Não quero saber Quanto que é Aí, ele diminuiu 20% O que que é diminuir 20%? Quando você diminui 20% de alguma coisa Qual é o resultado? Fica 80% dessa mesma coisa, né? É o total menos 20% Dá 80% Agora, isso aqui Você consegue fazer também Usando um cálculo multiplicativo Qual é o cálculo multiplicativo? É multiplicar por 0,8 Ou 0,80 Não vai confundir com 8% não, hein? Então, abater 20% É a mesma coisa Que multiplicar por 0,8 Então, o seu valor considerado Que era o quê? Era a probabilidade do evento lá ocorrer, tá? O que aconteceu com ele? Ele foi multiplicado por 0,8 Eu tô raciocinando em modo multiplicativo Porque a gente sabe que abater 20% É a mesma coisa que multiplicar por 0,8 E aí, a partir dessa diminuição Esse evento passou a ter Uma nova probabilidade de acontecer Que eu posso calcular Se você quisesse calcular Era só você multiplicar aqui 80% por 0,8 Ia dar 64% Mas isso não importa Para resolver o problema Para resolver o problema Você tem que pensar em quê? Você agora está aqui Você quer voltar pra cá Não é isso que ele quer saber? Para retornar a probabilidade inicial Deve haver um aumento de quanto? Então, o que você tem que fazer Partindo daqui Pra chegar aqui É só você passar o filme de trás pra frente? Ou seja Vai fazer o inverso disso Qual é o inverso de multiplicar por 0,8? É dividir por 0,8 Então, isso aqui É a resposta do problema Só que você vai fazer isso aqui Com probabilidade Essa probabilidade Que você vai aplicar aqui É um aumento Ou é uma redução? É um aumento, né? Porque quando você divide por 0,8 Você está aumentando o valor E olha a pegadinha Não é aumentar 20% Isso aí É muito batido Isso aí Toda hora parece como pegadinha Você pra fazer o inverso De diminuir 20% Não é somar 20% Porque as porcentagens aqui Elas têm que ser encaradas De forma multiplicativa Então O que você precisa fazer aqui? Primeiro em termos multiplicativos Você tem que dividir por 0,8 Aí Como que é isso aqui em porcentagem? Qual é a porcentagem Que dá o mesmo efeito De dividir por 0,8 Pra saber qual é Você vai colocar primeiro Isso aqui Como fração Você quer dividir Por 0,8 0,8 É oito décimos E dividir por oito décimos É a mesma coisa Que multiplicar Por dez oitavos Dividir por uma fração É a mesma coisa Que multiplicar Pelo inverso Dessa fração Então Se você quer que seja Dividido por oito décimos Basta você multiplicar Pelo inverso Dessa fração Que é dez sobre oito E como que a gente faz Pra saber isso aqui Em porcentagem? Qual é a conta que a gente faz? Faz a divisão Dez dividido por oito Podia fazer cinco por quatro, né? Vou fazer cinco por quatro É porque simplificando dez sobre oito Vai dar cinco sobre quatro Então quanto é que vai dar isso aqui? Cinco dividido por quatro Dá um Resto um Acabaram os algarismos Coloca a vírgula Agora coloca um zero aqui Dez por quatro Dá dois Resto dois Abaixa um zero Vinte por quatro Dá cinco Então isso aqui é a mesma coisa Que multiplicar Por um Vírgula vinte e cinco Pronto Então o que você tem que fazer aqui É multiplicar por um Vírgula vinte e cinco E multiplicar Por um Vírgula vinte e cinco Só que ele quer isso aqui Em outra Apresentação Ele quer saber Como Um aumento Percentual Tá vendo? As respostas estão em porcentagem Como é que você descobre O aumento percentual Correspondente Quando você tem um número Multiplicado por um Vírgula Alguma coisa Essa alguma coisa Que aparece aqui Depois da vírgula Os dois primeiros Algarismos Representam a porcentagem Então isso aqui É a mesma coisa Que somar Vinte e cinco Por cento Portanto O que você tem que fazer Originalmente Lá com o seu experimento Para conseguir o efeito Desejado Que é Retornar a situação Que estava antes É Somar vinte e cinco por cento Então somar Vinte e cinco por cento Então somar vinte e cinco por cento Olha aqui Resposta correta Letra C De Charlie Talcum E enfim hmm Tá Que é Pis Doce Então